Nós é o mundo do toque de senhora e alta Os moleque é chato, o tanque da nave tá bonato Nós é enjoado eu, quero ver quem peita Hoje eu tô com o jet de 10 e 8 centavos O trajadão, mosquit, as gatona não existe Hoje eu tô naquele pique, tipo quem Miami Beach Só curti na onda sem deixar a maré me... Salve, salve família! Nós viemos aqui reclamar a casa da gasolina que colocaram na R1, mano Cê é louco, tá só o querosene Aí nós veio aqui, retirou a gasolina que foi Bosta, né? Aí foi lá, agora nós vai ali no outro posto ali Aí nós vai no outro posto agora Por uma gasolina de qualidade, né? Vamos que vamos Pode ir, pode ir, pode ir Vamos que vamos Vamos que é nóis, as duas Z Z800 ao cano Estralando Vamos que vamos, família Tamo junto E aí já eu continuo novamente aí, viu? É nóis, família Salve, 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 família Aí, ó R1 começou a pegar de novo Caralho, é foda, hein? Manda um salve aí, flagrão Cê é louco, rapaziada Tá tá chave o rolê, mano Só as naves E é isso aí, quando nós estiver na pista Ou saindo Volto a gravar novamente Tamo junto Salve, rapaziada Vai, 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 vai Esse radazinho que tem aqui Ele não pega moto, não Salve, 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 rapaziada Tamo de volta E vamos que vamos Vamos com calma, rapaziada Sem muitas emoções A porra Tá berrando demais, mano A porra Eeeey! Chama pai! Tem um radarzinho aqui em cima! Radar aqui ó! É foda! Tinha um radarzinho ali, quem passou mais de 50 aí tomou multa! E vamo que vamo! Hihihi! Chama! Ó o CT! Hihihi! A placa de quem ele pegar! Tô correndo! Vem! 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 Cê é louco rapazinha! Cê é louco rapazinha! Chave demais! Eeeey! Chama pai! Cê é louco, rapaziada O bagu tá berrando demais, mano Dá uma amenizadinha aqui, tá ligado Daquele jeito Vamos que vamos Até bem que eu tava com a viseira baixa ali, hein Ha 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 Dá amenizadinha aqui Cê é louco, rapaziada E aí família, na moral Deixa aquele like que o bagulho é merecido Cê é louco Quero ver todo mundo compartilhando aí nos grupos Entendeu Vamos lá, vamos subir o canal Família, graças a vocês aí Tamo aí, ó A última vez que eu vi, tava 47 mil Vamos chegar nos 50, hein E se eu não já postar esse vídeo e tiver, hein Vamos lá Será que tá berrando, família? Só um pouquinho, né Z8 Salcano Chama Chama, papai E é isso aí, família Só agradecimentos aí a vocês A bichinha vem, hein Mas não, eu sabia que tinha um Ó o grauzão Ó o grauzão É o grauzão Ó o grauzão Me chama Me chama Arrasa o palo todo Uh, tá com sol Chama, mano. Olha o neutro. Olha o neutro. Vamos, rapaz. Chama, papai, seu louco, mano. Vamos, rapaz. Você é louco, família? Vai, caralho. Segura. Carinagem da CBR soltou ali, mano. Soltou, pai. Está soltando. Perdeu o parafuso, é foda. Está certo, irmão. Aduzir para caralho, cara. Chama. Teve o outro tentando pegar com a Z. Eu que parei. E aí, família? Já, já nós volta, hein? Tamo junto. Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão Ai, pa batão, mil dos pa batão grandão Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão Ai, pa batão, mil dos pa batão grandão